Quantos jogadores brasileiros já foram artilheiros da J-League? 3, 2 ou 1? Eu vou matar 3, vou ficar 3. Eu acho que 2. 2. 3, ganha. Só o Marquinhos. Quantos jogadores brasileiros já jogaram no Caxima? 66, 58 ou 54? 58. 56. 56 tem, né? 58. 66, 58 ou 54? Cheguei! Cheguei, pai! Ganhei, mano! Chute!